Vem comigo para uma notícia urgente. Tem imagens aí, meu querido Já? Se tiver, me ajuda, por favor, porque um jovem morreu após ser atingido por esse avião agrícola que você está vendo aí, ó. Na tela do nosso programa, deixa pra mim, por gentileza. Acontece que o seguinte, esse é o jovem, que é a vítima. Divide pra mim, por favor. Acontece que quem estava pilotando, o avião era o próprio pai da vítima. Imagine, o jovem estava lá nessa área agrícola e tal, o pai saiu pra poder pilotar esse avião, perdeu o controle, caiu com a aeronave e caiu aonde? Em cima do próprio filho. Do próprio filho. É um caso terrível que a minha querida Melissa Alcântara, do SBT, vai trazer pra nós agora. Cadê você, Melissa? Bom dia, bem-vinda ao nosso programa. Momento de muita tristeza e comoção, porque imagina só, o pai sai pra poder pilotar, perde o controle da aeronave, não sei o que aconteceu, se foi uma falha mecânica, cai com o avião, mas cai aonde? Em cima do filho, Melissa. Mais ou menos isso, Marcão. Eu vou contar aqui direitinho o que aconteceu. Bom dia pra você, pra todo mundo que está assistindo a gente. Olha, a informação que chegou aqui pra nossa produção do SBT Interior, realmente uma tragédia, uma situação de muita tristeza, mas é de que esse pai, o que ele contou pra polícia, ele aterrissou e depois de pousar ele tentou acionar o freio. E nesse momento, então, ele percebeu que perdeu o controle da aeronave. Aí ele contou que o avião deu um giro, bateu num veículo que estava bem ao lado da pista e bem ali próximo também estava o filho dele preparando insumos agrícolas. E infelizmente, nesse momento, o jovem de 24 anos foi atingido na cabeça e no braço pela hélice do avião. O SAMU foi acionado, mas ele, infelizmente, morreu no local. A perícia da Polícia Civil foi até essa área de Uxoa, área agrícola ali de Uxoa, vai investigar as causas do acidente. Técnicos do Seripa também, serviço regional ali de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, vão investigar tudo o que aconteceu pra tentar entender a dinâmica dessa tragédia. A família é do interior do Paraná. A vítima de 24 anos foi enterrada ontem e a gente, claro, continua acompanhando essa história. Marcão. Nós podemos, sim, dizer que foi uma verdadeira tragédia, né? Uma verdadeira tragédia. Quem poderia imaginar que o avião ia faltar o freio, né? Quem poderia imaginar que o rapaz ia estar ali bem no local onde o avião pudesse atingir, perto do local onde ele iria carregar os insumos agrícolas? Impressionante o que aconteceu. Eu imagino, Nália, não quero nem imaginar o que passa na cabeça desse pai. Ele deve estar completamente desnorteado.